Qual é a melhor arma para se defender de um judeu? Eu recomendaria uma 9 milímetros ou uma 45. Muito boa. Uau, uau, uau. É como o astro de cinema, Dirty Harold. Sim. Me faça ganhar o dia, judeu. Mas ele não me vender arma porque eu não ser americano. Então eu procurar outra proteção.